Os piores produtos da Shein que eu consegui encontrar. Eu acho que não necessariamente vai ser os piores produtos que você encontraria na plataforma, mas pelo menos é os mais estranhos que eu encontrei. E bem, vamos dar uma olhada, né, nesses produtos maravilhosos que tem aqui. Eu selecionei um monte, tá? Eu espero que vocês gostem. Vou fazer mais um aqui, vou fazer um solo agora. Só sei fazer essa nota, tá ligado? Mentira, saiu outras também. Essa aqui. Quer mais, ó? Tem essa aqui também, ó. Ass, que bonito. Parar de mostrar minhas habilidades porque o canal não é sobre isso. O primeiro produto bonito que eu achei aqui, ó, é um ovo de cachorro criativo shibaíno. Inopu. Que isso? Que pode ser rebole... Que que é? Rebole? O que eu quis dizer com isso? Que pode ser rebote lento e brinquedo de alívio de pressão. Cara, eu não conseguiria, tipo, esmagar esse bagulho nunca na minha vida. Olha que bonitinho. Eu vou acabar saindo daqui comprando alguma coisa nada a ver. Mano, que Deus, gente. Compre um... Mano, usa o dinheiro que você tá ganhando com essa porra aí e compra um designer. Que porra de imagem é essa, cara? Eu gosto como ele pegou um ovo pra comparar o bagulho. Muito obrigado, velho. É fiel às qualidades de um ovo de verdade, tá ligado? Parabéns, mano. Credibilidade como, né? Lá em cima. Cara, não tem nenhuma avaliação. Ninguém comprou isso aqui ainda. Porque esses produtos aqui que eu peguei também é, tipo, produtos que acabou de ser lançados, tá ligado? Então, tipo, né... Novidade. Novidade do mercado aqui, ó. Se você quiser, ó, 20 reais. Porra de um ovo e um cachorro. É isso aí. Tem gente que compra essa porra, não duvido. Mano, não tem cara vendendo esses bagulhos porque ninguém compra, velho. Certeza que alguém compra isso aqui. Nossa, que porra é essa? Nem lembrar... Nossa. Um modelo de barata de mosca de cocô de seis caracteres feito pelo homem. Quê? Quem que foi o homem que fez essa porra? Tamanho Banco A, Banco B, Banco C, Moscas 10 e Barata 10. Ah, tô com um resfriado do caralho, velho. Por quê, mano? Tá calor. Como assim, velho? Nossa, que coisa horrível, velho. Quem que vai comprar essa porra? Só o TikToker. Nossa, olha isso, mano. Tem até a porra da barata, velho. A barata é mó mal feita ainda. Eu nem ia acreditar que isso ia ganhar uma barata de verdade. Não, tipo, na verdade, assim, todos esses brinquedos, você acredita de primeira. Você assusta, sabe? Só que depois você vê quão idiota você é, porque é o bagulho mais feio do mundo isso aqui. Mas também, olha essa porra, velho. Essa cabeça é vermelha desse jeito, assim. Quem que não teria medo, né? Em duplo sentido isso aqui. Mas tudo bem. Não tem uma avaliação também? Caralho, né? Eu tava muito na esperança de que ia ter umas avaliações e eu ia, tipo, ver o povo comprando essa porra mesmo. Eu queria muito saber a função que eles iam dar pra isso aqui, sabe? É a coisa que eu mais queria ver. Tá, vamos ver. Tem esse aqui, ó. Um par de mãozinha engraçada. Tô rindo pra caralho, né? Olha isso aqui. Pra descomprimir brinquedos engraçados. O que é isso? Eles colocam as tags do bagulho no título? Brinquedos engraçados logo em frente, assim. Tô rindo pra caralho, né? Ninguém comprou, graças a Deus. Mas eu acho que vão comprar em algum momento. Tem até o peso. 28 gramas. Caralho. Se fosse pesar na balança, né? Leva em consideração, ó. Se você estiver usando essa porra aqui. Nossa senhora. São mais mal feitos que eu já vi na minha vida. Olha essa porra. Vou mostrar o príncipe, porque eu paguei caro. 20 reais? Meu Deus, quantas que vem? Impossível que isso aqui... Mano, você comprar um por 20? Maluco, mano. Olha a qualidade dessa porra. Por que que escondeu os dedos? Tá com vergonha dos dedos? Inovador, né, mano? Inovador. Tudo que vira moda, algum dia já foi estranho pra caralho, né? Esse aqui é um desses casos. Calopsita. Mano, brinquedo de peluça de corda. Papagaio fofo. Lembrancinha de festa. Pô, se eu ganhar uma calopsita de moicano, eu vou adorar, cara. Vai ser a melhor festa da minha vida, mano. Tem 10 centímetros. Tá maior que umas coisas aí que eu tenho um certo conhecimento íntimo. Ninguém comprou também. Caraca, esses produtos que ninguém compra, né? Que tristeza. Ó, compra aí, gente. Compra aí. Aí faz uma avaliação bem legal, bem divertida, assim, que eu vou estar lendo, tá? Eu prometo. Nossa, dá pra ativar o bicho, mano. Acho que pra ele andar. Nossa, assim, esses brinquedos sempre odiai quando criando. Que é a coisa mais chata do mundo, cara. Você bota o bagulho pra andar uma vez e já era. Merda. 27 reais. Meu Deus do céu. Pede o açaí, velho. Nossa casa, sei lá, velho. Mas não compra isso aqui, não. Mentira, compra sim, tá? Daqui a pouco eu vou começar a ficar marcado entre os vendedores do Dashen, tá ligado? Esse cara vai me odiar. Mas também deve ser tudo japonês, essa porra, né, mano? Não sei. Quem que vende isso aqui? Deixa eu ver, ó. Aí, ó. Hyoming Toys. Ah, vai tomar no cu, velho. O cara tá do outro lado do mundo. Quero ver ele fazer alguma coisa comigo. Mas dá dislike no vídeo. É tipo isso, sabe? Eu achei isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Olha isso. Uma caneta que gira. 22 reais. Caralho. Inovador. Compra a porra de um fidget spinner, tá ligado? E uma caneta de 1 real, velho. Acho que dá na mesma. E é melhor ainda. Qualquer necessidade, você vai comprar uma caneta que gira, cara. Olha, tem todas as especificações aqui. O bagulho, o que é isso? Essa caneta pode ajudar você a reduzir estresse e ansiedade. Cara, esse é um dos maiores crimes, assim, tá ligado? Uma das maiores mentiras do capitalismo. Essa porra de fidget spinner, essas coisas, não funciona. Eu tenho. TDAH, ansiedade e os caralho. Não resolve. Não, não. Sabe? Não dá certo. Olha isso, velho. Ah, esse aqui pelo menos pagou um design um pouco melhor, né? Mas a imagem tá com uma qualidade meio bosta. Tô julgando a parte estética do bagulho aqui. Ah, 22 conto, né, velho? Tem que valer a pena. Olha, o bagulho até brilha. Que isso, velho? Neon, caneta gamer. Caralho, a câmera que custa, tipo, 800 mil vezes mais que a caneta no mesmo foto. Por quê, gente? Uma Nikon ainda, é propaganda. Os caras fazem parceria com a Nikon. Tá bom, tem todas as informações aqui. Tá parecendo mais um vape do que a porra de uma caneta, mas tudo bem. Não vou julgar, né? E olha isso, velho. Os caras tentam agrometizar mesmo o bagulho. Uma porra de chave essa pra abrir os portão do inferno. Olha isso. Jesus Cristo. A menina tendo um ataque de pânico aqui na esquerda e ela feliz pra caralho depois que... Mano, mudou até a pessoa, né? Incrível isso aí. Essa parte eu gostei também. Várias cores, né, mano? Gostei. Tá bom, velho. Eu não vou ficar muito nesse produto também porque vai tomar noco, né? Que produto merda. R$22,00, cara. Se você quiser, tá aí. Tá na promoção. Pela metade do dobro do preço, né? É Black Friday, boa. Cara, isso aqui eu acho muito legal porque, assim, né? Bolsonaro prometeu e ele entregou. Vai falar que o cara não é bom. Olha isso. Olha isso aqui. Coach Link de Reload USP Ejeção Automática. 1911 Desert. Nossa Senhora. Isso aqui é uma Desert Eagle, com certeza, né? Igualzinho. R$76,00! Meu Deus. Ah, mas tá mais barato que essas porra de Airsoft, né, velho? Olha isso. Será que dá pra usar isso aqui em Airsoft? Nossa, mas isso ia ser uma piada, né? De usar um bagulho dessa cor aqui. Tem o produto, tem toda a desinformação. Deixa eu ver. Vendedor japonês também? Então eu não vou falar muito mal, não. Será que os caras batem aqui na porta da minha casa? Cara, muito legal, velho. Muito bom, assim. Pra você dar pra sua criança e tal. Acho que ela vai crescer de um jeito bem saudável. Será que isso aí já é melhor que o Call of Duty? O Assassin's Creed? Eu acho que é melhor, né, mano? A filha daquela mulher lá só... Só isso aqui. Só tem muita foto, velho. E a sua foto é muito bem feitinha. Que isso, cara? Mano, esse produto não deve ter toda essa qualidade. Nem fudendo, velho. Eu acho que essa porra deve ter sido tudo fodida quando você recebe, sabe? Tipo, aqueles bagulhos que parecem bons na foto, mas não é. É certeza. Tem aqui um spray de peido fedoreno. R$24,00. Tem gente que tem dinheiro pra enfiar no cu mesmo, né, velho? Poderia enfiar no cu, né? Porque daí ia ficar com o mesmo efeito. E dava pra fazer mais barato. Fazer uma nota de R$2,00. Nossa, que negócio horrível pra quê, velho? Olha isso, mano. Nossa, essa edição maravilhosa. Pariu, hein? Tem aqui, né, umas bombas tóxicas. Tem mais umas coisas aqui. Beleza. Tá bom, não vou me... Esse aqui é bom. Olha isso. Nossa, 49 e quanto. Mas por uma razão muito nobre, digamos assim. Tem guia de tamanho? O quê? Mas tem uma unidade? Como é que tem um guia de tamanho? É que nem você falar que você tem uma régua de 30cm. E você tem um guia de tamanho pra mostrar que ela tem 30cm. Porra, essa... Uma peça despedida de solteiro temporizador contagem regressiva. Ornamento criativo. Ampulhita. Cara, que porra é essa, velho? Olha isso. Bem pobre. Não satisfeito. Amor. Playboy. Estudio. Eu acho que é tipo um gatão, sei lá. Terror, velho. Mas, nossa, senhora. E Stellian. Que eu também não sei o que isso quer dizer. Só sei que isso aqui é um crime. Se eu vou transar e a pessoa aparece com essa porra aqui, eu mudo de cidade. Vai se foder. O cara temporizar a porra da transa. E quanto será que tem tempo de duro com isso aqui, velho? Jesus Cristo, cara. Tem tamanho e ajuste. Vai ajustar pra quê, mano? Olha lá, tem ajuste pra quê? Não tem? Tem um tamanho só, velho. What the fuck? 50 reais, velho. 50 reais. Bota a porra de um temporizador no seu celular e vai dar na mema, cara. Tem que ser a porra do mundo. Nossa, que pelo amor de Deus. Porra é essa? Uma peça de novidade. Brinquedo de esguicho de água em forma de vaso sanitário. Presente divertido pra pegadinha. Nossa senhora. Divertido pra caralho, né? Imagina ganhar isso aqui. Vamos ver o produto? Olha lá, vamos ver a imagem assim, ó. Um vídeo maravilhoso dele, ó. Ainda bem, ela tá mostrando tudo. A qualidade do plástico disso aí não deve ser essa qualidade que tá tendo. Olha isso, né? Tá até mandando um pinto no bicho. Ah, vai se fuder, cara. Como é que pode vender? Olha, joga na sua cara. Vai se fuder, mano. Depois que você faz isso uma vez, acabou a graça, mano. Você vai pagar frete ainda nessa porra e 25 conto, pá. Nossa, mano. Coisa horrível, velho. Pelo amor de Deus. Tem esse aqui que eu achei um brinquedo, assim, foda pra caralho pra você dar pras suas crianças. Sério. Muito foda. Tipo assim, eu, quando criança, consegui pensar a pessoa mais machista. O Taylor Simão. Acho que o Taylor Simão ia dar isso aqui pra filha dele, ó. Brinquedo de ferramenta de limpeza de madeira. Seis peças. Conjunto de jogo de casa de brincar. Olha isso. Só falta falar que é, tipo, pra meninas, tá ligado o bagulho? Meninos e meninas. Aí, ó. Saíram do cancelamento. Caralho. Que genial isso aqui. Um kit de brinquedo pra limpar as coisas, velho. Isso aqui não tá legal, não. Deixa eu ver. Tem um moleque ali também, mas ele tá bom, tá? Tá, tem dois moleques e uma garota só, tá? Ah, eu não vou cancelar o bagulho. Tá, tá tranquilo. Olha isso. Olha isso. Duzentos. Nossa, eu não vi o preço até agora. Duzentos e trinta e sete reais. Meu Deus. Compra a porra de uma vassoura. O bagulho de verdade, tá ligado? Meu Deus. Vai ter que pagar frete ainda nessa... Eu não sei por que eu salvei isso aqui, velho. Olha isso aqui. É um pato. O que vai usar essa porra? Nossa, isso é muito grande, mano. Não cabe nem no bolso mais a porra do celular, tá ligado? Por causa dessa porra desse bicho. Meu Deus do céu. Tem todas as versões possíveis de celulares aqui. Olha isso, cara. Tá bom, né? Tem trinta reais aí. E vale o seu preço? Não sei, velho. Seja feliz, hein? Só sei que eu não vou nem comentar nada, velho. Vinte e sete reais. Eu vou pular já direto. Só que eu achei muito maneiro. Só que já é uma deixada, né? Uma ideia assim pra você já deixar esmorrar aquele joinha. A direção do produto é randômica. Então, tipo, pode ser tanto na esquerda quanto na direita. Você não escolhe. Você paga quatorze reais e você não pode escolher a porra da direção. Se foda você. Não tem uma avaliação desse produto? Tem. Muito lindinho e vai ser útil pra mim. Deixa eu ver. Como é que recebe? Ah, o produto é bom, mano. A qualidade é boa, né? Treze conto também vale a pena. Tem um cara que falou japonês. Eu não sei ler. Só sei. Por isso que eu vejo anime com legenda. What the fuck, mano? Que porra de anglo esse? Eu não sei se isso aí tá na parede ou não. Nossa, ele tirou várias fotos, velho. Que isso? Pô, não é possível. Esse cara é dono desse negócio aí. Comprou só pra fazer a porra do anúncio. Olha isso, mano. Aqui tem várias outras fotos também. Nossa, muita gente comprou isso aqui. Meu Deus do céu. Tá bom, velho. Parece que vem vários, né, mano? Se vem vários, até que vale. Quatorze conto, mano. Daí sai tipo uns três reais cada um, mais ou menos. Isso aqui é uma marmita, tá ligado? Eu prefiro comprar uma marmita. Pô, esse bicho, mano. Eu mostrei, tipo assim, eu selecionei isso aqui só porque é estranho. Olha essa porra. Coisa feia, velho. Tipo assim, ah, mas é bonitinho, sei lá. Sei, sabe? Tipo, acho que tem coisa melhor aí nesse mundo pra você botar do lado do seu bar pod, né? Trinta e um reais, mano. Meu Deus do céu. Isso aqui eu acho bem legal. É Pedra Branca de Seixo Dolomita. E o vendedor aqui é o Renato Cariani. Deve ser bom, mano. Eu achei barato. Por isso que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, mano. Preço mais baixo em 60 dias. É que ele tá fazendo queima de estoque também, né? Tem essa coisa. Não sei, esses tempos aí o cara começou a fazer queima de estoque. Não sei porquê. Mas tá aí, ó. Tá baratinho. Se você quiser comprar, Pedrinha é maravilhosa. Produto excelente. Exatamente como anunciado. Mano, se eu comprar uma pedra e não vier uma pedra, eu vou ficar muito puto também, né, velho? Vou falar pra vocês. Chapéu de hamster, velho. A coisa mais legal que tem nessa porra desse site aqui é as coisas que você tem pra bichinho, mano. Hamster e tal. Os caras vendem tudo, velho. Os caras vendem até Havaiana pro bicho. É sério, é incrível. Duas peças a conjunto, chapéu e cachecol pra hamster. Ou porquinho da Índia. Ainda bem que você falou. A partir de 16, velho. Por que é a partir? Tem preço maior? Porra, é essa? Olha, o maior é mais caro, velho. Porra. Imagina, coitado. Você tem um hamster cabeçudo. Você vai ter que pagar 18 contos, tá ligado? Mais caro ainda. Ansiosa. Ainda não chegou. Então por que você fez a porra? Você deu 5 estrelas? Esse bagulho nem chegou, velho. Outro cara falando japonês. É isso aí, né, gente? Parabéns. Tem nenhuma imagem. Então eu não confio que você receba esse produto aqui. Cara, esse aqui eu achei muito legal, velho. Olha o ratinho. 21 Pilots, velho. Muito foda, né, velho? Cara, fala se não é o bichinho mais bonitinho que você já viu na sua vida. Tudo bem, então. R$16,00. Se você quiser, tá aí. Deira, cadeira pra hamster. Olha que foda. Ai, Deus. Bosta, velho. Ai, eu adorei isso aqui. Uma peça de cadeira de alimentação pra hamster. Você não vai botar seu bicho pra comer nisso aqui, certo? Tem que ser muito maldoso, velho. O bicho não come assim, mano. R$12,00, velho. Jesus, teve alguém que comprou essa porra? Não. Graças a Deus. Isso aqui deve ser... Tipo, cadê o Ibama? Será que pode vender pra essa porra, sabe? Tipo, botar o bicho ali? Meu Deus. Peça de roupa pra hamster? Roupa fofa de pet esquilo mini. Esquilo mini. Oxi. Tá bom. É uma roupinha de maid. Pra você botar no teu hamster. Que bonitinho. Ainda bem que eu não tenho hamster, cara. Senão eu ia comprar essa bosta. R$15,00. Meu Deus. Eu não sei se eu compraria, na verdade. Não sei. Não tem esse dinheiro. Cara, tem essa armadilha pra hamster. Só que assim, o que eu achei engraçado disso aqui é que parece que você mata o seu hamster junto. Olha isso. Ele tá aqui, né? Tá de boa. Tá vivendo a vida dele. Olha isso. Olha isso. Parece que você mata o bicho, velho. Meu Deus. Cadê o hamster, cara? Meu Deus. Ele vai morrendo isso aqui. Não tem jeito. R$19,00. Meu Deus. Comprou uma espátula de verdade. Deve ser muito legal. Espátula de verdade. Você tacar no teu bicho. Mas pega na mão. Sei lá. Porra. O bicho é tão puto assim. É um pincher, versão mini ainda. Pincher anão, tá ligado? Que isso, velho. Cara, o último produto que eu achei muito foda aqui, ó. Acho que vale muito a pena pra você comprar. Olha, ó. Um brinquedo pra hamster de escada de madeira pendurada. Escada pra escalar em ponte de madeira. E aparece a porra de um pássaro, velho. Tipo, a edição tá muito bem feita. Eu gostei. Olha isso, cara. Comprou uma escada. Seu hamster. Achei genial, velho. Meu Deus. A maior é R$26,00. Caraca. Que isso. O povo tá comprando isso aqui pra usar como escada mesmo. Não é possível. Ah, que bonitinho. Nossa, mas isso aqui é, tipo, pedir pro seu hamster morrer, né, velho? O bicho vai cair nisso aqui, velho. Pô, não bota muita fé que esse bicho ia subir aqui de boa, velho. Ia cair no fogo do inferno ali embaixo depois. Calopsita tiltada com o bagulho. Que bonitinho, cara. Isso aqui eu achei muito modelo, hein, velho. Olha isso aqui. Olha o gato. Nossa, senhora. Nossa, R$27,00. Meu Deus do céu, gente. Eu nunca vou ter gato na minha vida. Minha gato tá aqui embaixo, tá ligado? Como se eu não tivesse gato. Mas eu queria comprar isso aqui. Deixa eu ver. A cor é conforme a imagem. Vem duas bolinhas de catnip. Catnip. Por que é maconha liberada pros gatos pra nós, não? Brinquedo legal, mas achei minúsculas as bolinhas de catnip. Veio uma bolinha de LED que não funciona. A sucção não funciona também. Porra nenhuma, então. Nossa, minha filha, mas gruda no lugar melhor aí também, né? Eu não vou falar nada, não. Nossa, esse brinquedo já tá tudo sujo, velho. Há quanto tempo que você tem essa porra, hein, minha filha? Meu Deus do céu. Tá bom, muito bonitinho. Esse aqui foram os piores produtos que eu consegui achar aqui na Shein. Se você tem algumas ideias a mais aí, manda aí. Ou compra e manda pra mim. Faz um dropshipping aí pra minha casa, que eu vou estar avaliando, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito bonitinho, né? Nossa senhora.